Olá, bem-vindo ao canal Drops de Sedução. Aqui é o Alan Cruz e faço resumos sobre sedução e comportamento alfa. No resumo de hoje, vamos falar de 4 atitudes que faz uma garota pensar em você. Ah, mas antes de continuar, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso fortalece a comunidade e me estimula a continuar a postar mais Drops sobre sedução pra você. Agora vamos ao resumo. Alguns truques que você pode usar pra ela pensar mais em você. 1. Fazer ela sentir sua falta. A regra é simples. Como que ela vai pensar em você se você fica 24 horas por dia no pé dela, não tem tempo dela pensar em você. Dispensa explicações. 2. Quando estiver presente com ela, faça desse momento inesquecível. Demonstrando que é o cara certo pra ela. Atitudes positivas como, fazer ela dar risada e fazer atividades alegres com certeza ajuda bastante ela a lembrar de você. 3. Faça um equilíbrio. Um momento de estar com ela e um momento de sumir um pouco. 3. Saiba se divertir sem ela. Faça coisas que você gosta sem depender dela, pode ser com seus amigos ou sozinho. Isso demonstra que você é positivo sem ela e isso faz ela pensar em você também. Ela vai pensar em você por ser diferente dos outros. 4. Mantenha suas mensagens curtas e diretas. 4. Pare com esse negócio de textos exagerados e tentar impressionar ela com mensagens enormes. Seja curto, criativo e objetivo. Criatividade faz ela pensar em você também. E lembre-se, relacionamento é um equilíbrio de investimentos, 50% de cada lado, nada de investir mais que ela. E esse foi o resumo de hoje. Um recado, antes de fechar o vídeo, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por assistir e até mais!